Oi, Leis. Boa noite, pessoal. Me chamo Leisiene. Estamos aqui na UPA de Vitória da Conquista. Está tendo aqui, num momento, um descaso com cada um que está aqui doente aqui fora, aguardando o atendimento do médico. Tem paciente aqui desde 7 horas da manhã. Tem paciente aqui de meio-dia e 40. E até agora não foi atendido. O caso aqui de um senhor, pai da minha filha, que está aqui desde meio-dia e 48. E agora é 6 horas da noite. Ele é doente, é portador do câncer. E está aqui fora, aguardando o atendimento do médico. Só que, infelizmente, o que a gente pergunta lá dentro, o pessoal da triagem fala que o médico está atendendo. Mas nós somos brasileiros, nós não somos burros. Nós estamos vendo que não está atendendo ninguém. Está todo mundo sentado aqui. Tem pessoas ali com coronavírus, que eles mesmos falaram. Então, o que está fazendo eles lá dentro, que não atende essas pessoas de prioridade? Pelo menos as pessoas que estão com prioridade, que estão doentes, as pessoas idosas, que eles venham a ter mais responsabilidade, mais compromisso com cada um de nós. Porque se cada um deles estão ali dentro, na postura onde eles se encontram agora, é porque nós contribuindo para que eles ficassem ali. Mas também eles teriam que ter mais respeito ao próximo, respeito aos idosos. Olha como é que está de gente aqui, idosos, olha. Aqui fora, pessoas aqui indignadas. Muitas pessoas realmente ficam com vergonha, constrangidas de fazer um vídeo. Mas eu, eu sou brasileira, eu sou pé quente. Eu boto mesmo na mídia e é para sair mesmo na mídia. Já para poder fazer a divulgação, que esse hospital aqui está uma negação sobre os cuidados dos pacientes que se encontram aqui fora. Tudo jogado, olha. Está aqui o pessoal, olha. Tudo doente, olha. Tudo doente, povo. E os médicos estão todos lá dentro sentados. A gente não pode invadir lá dentro para fazer essa filmagem, né? Porque a gente não tem autorização. Mas aqui fora a gente podemos fazer sim. Então, vamos lá.